Doutora Maguili. Vamos colorir juntos. Esta é a Doutora Maguili. Você tem uma surpresa? Au! Outra Doutora Maguili! Vamos colori-la. Macacão azul. Camiseta amarela. Au! O cabelo deve ser... Laranja. Assim. Vamos fazer o rosto, as mãos e as pernas. Rosa. Maravilhoso! Agora, o boné. É marrom. E sapatos. Eles são... Laranja. Yeeey! Agora, a segunda Doutora Maguili está exatamente igual à primeira. Tchau, tchau! Da próxima vez, vamos colorir uma coisa bem legal. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.